Vamos dar o suporte a essa comunidade de desenvolvedores. O que essa plataforma, em que ela vai ajudar? O que nós vamos trazer de benefício para vocês? Primeiro, o acesso direto a um canal web e mobile da loja de aplicações da Vivo, com base de mais de 50 milhões de potenciais clientes. O primeiro passo é oferecer para vocês, nós vamos estar oferecendo aos desenvolvedores, os nossos clientes, o acesso aos nossos clientes. Nós vamos estar oferecendo também a abertura da infraestrutura da rede da Vivo para os desenvolvedores. O que significa essa abertura? A partir de APIs que nós estamos disponibilizando, vocês vão poder inserir essas APIs nos códigos e as aplicações desenvolvidas, elas vão poder acessar diretamente elementos de rede da Vivo. O primeiro elemento a ser oferecido é o SMS, é aquele mais simples e é o mais utilizado de todos. Então, com essa primeira API, vocês vão poder acessar, as aplicações poderão acessar diretamente a nossa central de SMS para envio de SMS. Mais um? E por último, nós vamos oferecer também a partilha de receita nos downloads e serviços gerados pelos desenvolvedores. Então, o que suporta a plataforma de desenvolvedores vivos, o objetivo por trás é disponibilizar ao desenvolvedor por aqueles três aspectos. Podemos seguir. Essa parceria que vai ser criada entre a Vivo e os desenvolvedores, ela vai ser descrita dessa forma. A Vivo, ela passa a ser a primeira operadora no mundo a partilhar com seus desenvolvedores 10% do revenue share gerado pelo uso das APIs que estão sendo disponibilizadas com o desenvolvedor. Ou seja, as aplicações que forem desenvolvidas e façam uso dessas APIs, elas vão ser comercializadas, elas vão ser disponibilizadas e a cada vez que esse recurso é utilizado, vai gerar uma receita. E essa receita vai ser compartilhada com os desenvolvedores. Compartilhando também, é claro, o que as outras lojas, o que as outras operadoras também fazem, ela compartilha também o valor da venda dos aplicativos. No caso da venda, está sendo disponibilizado 70% do valor líquido, do valor líquido gerado e arrecadado com a venda dos aplicativos, vai para o desenvolvedor. No caso dos SMS, que é um recurso mais de rede, vai 10%. No caso das aplicações, da venda das aplicações, é 70%. Como é que vai ser feita a disponibilização dessa plataforma? Ela vai ser feita em duas fases. A primeira fase começa agora, ela começou ontem. Na primeira fase, vai estar sendo disponibilizado o site, o portal de acesso aos desenvolvedores, para dar início à comunidade. Vai ser disponibilizado também os kits de desenvolvimento, os kits, os SDKs, com já as descrições das APIs que podem ser utilizadas, e todos os manuais de suporte. A partir de hoje, vocês já podem acessar, se cadastrarem, e ter acesso a essa documentação. E, por último, nós estamos iniciando também um concurso de ideias. Mas, ao final, eu vou falar um pouco mais do concurso de ideias. Numa segunda fase, um pouco, em aproximadamente um mês, nós vamos ter o início do recebimento das aplicações. Ou seja, a primeira fase, ela é só para esquentar. É para que vocês possam ter acesso à plataforma, conhecer o que ela faz, conhecer a nossa documentação, começar a desenvolver as aplicações, e fazerem os primeiros testes. A partir da segunda fase, prevista para março, provavelmente o início de março, nós vamos estar iniciando o recebimento das aplicações. O desenvolvedor, aquela aplicação que já está pronta, ela já pode ser enviada para a plataforma. Em que se baseia a plataforma? Ela se baseia nos seguintes pontos-chaves. O primeiro, os desenvolvedores. O primeiro e principal. A comunidade de desenvolvedores por trás da plataforma, ela começa agora, começa aqui, na Campus Park. Começa com cada um de vocês, que vai se inscrever, e vai ter acesso a essa documentação, e começar a desenvolver os aplicativos. Ela se baseia também na plataforma, que já está disponível, onde vocês podem acessar, como um portal. Esse portal, ela é a entrada, ele é o suporte para essa comunidade de desenvolvedores. E, no portal, vocês vão ter acesso, já, a toda a documentação que vocês precisam para começar a fazer o desenvolvimento. Para acrescentar essas APIs, e essa conectividade com a rede da Vivo, às aplicações de vocês. E, depois da aplicação desenvolvida, nós vamos, a plataforma vai dar suporte ao desenvolvedor no que diz respeito à comercialização dessa aplicação, através da loja de aplicativos da Vivo, que é a Vivo Downloads Store. Hoje, não é uma loja que começa do zero. Hoje, nós temos mais de um milhão de downloads por mês. É uma loja que já existe, ela está bem estruturada, ela já é conhecida, e vai estar à disposição dos desenvolvedores para comercializar as suas aplicações. E, por último, a remuneração. a remuneração que vai ser feita no modelo de compartilhamento de receita, de forma que o desenvolvedor vai receber pela venda da aplicação e pelo uso dos recursos de rede ao qual a aplicação gere. A aplicação vai gerar esse uso adicional de recursos. Como o desenvolvedor faz para começar? Ele acessa o portal www.desenvolvedores.vivo.com.br Ele faz o seu cadastro, ele solicita um convite, recebe um e-mail com um link, acessa aquele link e completa o preenchimento do cadastro. A partir daí, ele vai receber um e-mail com a senha e ele já está cadastrado. Você já pode começar a trocar suas informações junto com outros desenvolvedores, fazer perguntas, tirar dúvidas. E logo na segunda fase, vai ser possível a inclusão das aplicações desenvolvidas na plataforma para que o desenvolvedor possa comercializar essa aplicação. O que está disponível? O que ainda vai estar disponível? O que já temos hoje? O que vai estar disponível? Hoje, nós temos o ambiente sandbox. É o ambiente onde o desenvolvedor pode simular o uso da API. A API, ela não está aberta para envio das mensagens, efetivamente. Mas você já tem um simulador, que é nesse ambiente sandbox. Uma aplicação desenvolvida utilizando o código da Vivo, ela já pode ser testada hoje, agora. Através da sandbox. A aplicação, ela faz a requisição, a sandbox responde como se fosse uma operação normal. Então, isso permite o teste inicial das aplicações. O que vai estar disponível depois, na segunda fase? vai estar disponível o ambiente de teste. O ambiente de teste, ele vai permitir que o desenvolvedor insira a sua aplicação, e essa aplicação, ela ainda não está comercial, ela ainda não está toda pronta, mas ela vai poder ser compartilhada com os outros desenvolvedores e fãs de aplicativos, que se cadastrarem na plataforma de desenvolvimento, de desenvolvedores da Vivo, para que eles possam opinar, auxiliar vocês no desenvolvimento. Outros desenvolvedores podem baixar as aplicações, testá-las e passar o seu feedback, as suas dicas. Essa tela não ficou boa, ela pode ser um pouco mais rápida, o nome não está dando para entender direito. Então, todas essas sugestões, com certeza, vão acrescentar, vão enriquecer o processo de desenvolvimento de aplicações. E, por último, vai ser disponibilizado o ambiente comercial, onde, de fato, as aplicações poderão ser comercializadas. Elas vão ser entregues aos clientes finais, para que o cliente final possa degustar, possa fazer uso dessa aplicação. O cliente final vai ter a aplicação em dois modos diferentes, em duas categorias. Nós vamos ter a categoria beta, onde se enquadram as aplicações não certificadas, ou que passam por um estágio inicial de certificação. Essas aplicações, elas vão ser disponibilizadas com um custo reduzido, que vai de R$ 0,99 a R$ 1,99. É um custo baixo. mas essa fase, essa pasta de aplicações beta, ela serve para que aquela aplicação seja testada, para que ela vá para um cliente final, para que vocês recebam também um feedback do mercado, se aquela aplicação é interessante ou não. E, por último, a aplicação certificada. Uma vez pronta, totalmente pronta, e com potencial de uso de mercado, essa aplicação, ela pode ser certificada, passar por todos os testes necessários, para ter certeza de que ela é totalmente funcional, que ela opera perfeitamente, e, com isso, ela vai estar lado a lado com aplicações de grandes desenvolvedores. Então, os grandes desenvolvedores, eles vão dividir, hoje o seu, hoje a sua, a loja de desenvolvedores, a loja de aplicativos da Vivo, com as aplicações desenvolvidas por vocês. Bom, pessoal, era só... Tendo a portabilidade agora do serviço celular, eu preciso de um serviço que me diga, dado o número telefônico, me retorne qual operadora. Porque, para eu trabalhar com a Vivo, eu preciso de uma API específica, para trabalhar com a Claro, outra API. Existe algum serviço desse já disponível? Esse serviço ainda não está disponível, mas uma das APIs que estão previstas para serem entregues aos desenvolvedores, é uma API que faz esse tipo de consulta, onde você pode entrar e consultar se o cliente realmente é um cliente da Vivo, se você pode fazer uso daquela aplicação com ele. Bom, nós vamos abrir um espaço para perguntas mais adiante, mas agora, mão na massa, e eu vou passar a apresentação para o Carlos Senna, que vai continuar com a parte técnica, ensinando a vocês como de fato fazer uso das APIs e iniciar o desenvolvimento das suas aplicações. Oi, pessoal, estão me ouvindo? O som está bom? Vão acordar, gente? Agora, vamos combinar uma coisa, quem ainda não se cadastrou, entra no site, está lá, desenvolvedores.vivo.com.br, já se cadastra, enquanto a gente, eu vou dar uma passadinha rapidinho aqui, de onde vocês encontram a informação que vocês vão precisar para fazer o desenvolvimento. Enquanto isso, vai se cadastrando, vai chegar o teu convite e vocês já vão estar prontos para acompanhar o que a gente vai estar fazendo aqui. Tá bom? A gente vai fazer um desenvolvimento rápido aqui, a gente vai criar uma aplicação do zero e vamos ver como é que é fácil integrar essas APIs na tua aplicação. Vocês vão ficar meio frustrados porque é mais fácil do que vocês imaginam. Espero que vocês fiquem frustrados realmente com isso. Vamos lá. O que a gente tem de bacana aqui no portal? Vocês já podem ver o concurso de ideias. Então, para vocês que vão começar a desenvolver o aplicativo de vocês, sugiro que vocês já deem uma olhada nas ideias que as pessoas estão enviando aqui. Já é uma fonte de inspiração para vocês pensarem no aplicativo que vocês vão desenvolver. O Sandbox que o José Alessi acabou de comentar para a gente aqui, ele é o mesmo servidor que vocês vão usar depois. Ele tem as mesmas respostas, se comporta exatamente com uma plataforma que vai ser disponibilizada em março. Então, o que vocês começarem a desenvolver agora já está valendo. É a aplicação real, é o mesmo comportamento que vocês vão ter com a aplicação com a plataforma final liberada a partir de março. Legal? Nessa área aqui vai começar, depois vocês vão ver os aplicativos que já vão estar disponibilizados a partir de março. O que a gente precisa aqui? Vamos lá, vou me desconectar aqui. Quem ainda não se cadastrou, vem aqui no cadastro, providencia o seu cadastro, você vai receber um e-mailzinho com convite, entra lá, preencha alguns dados rápidos, um cadastro básico. Quando você se conecta, eu vou aqui entrar com o meu usuário. está lá? Eu vou dar uma olhadinha no meu perfil, vocês vão ter uma página de perfil público que vai mostrar aquelas informações que vocês subiram lá no cadastro de vocês, se quiser colocar fotos, se quiser colocar os dados de contato de vocês, vai estar aqui. Se vocês quiserem colocar as suas experiências, porque como vocês já entenderam, vai ter um fórum, vai ter uma forma de contato com os outros desenvolvedores, é legal você compartilhar quem é você, o que você sabe, que linguagens você trabalha. E o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte, aqui nesse meu perfil, se eu vou aqui em gerenciador da conta, eu vou ter algumas informações fundamentais para a gente começar a fazer o nosso desenvolvimento. Aqui vocês vão ver que nas minhas informações, tem os dados que eu preenchi, e vocês veem aqui, informações do desenvolvedor. Então, gente, é importante vocês se cadastrarem agora, porque aí vocês já vão ganhar, usuário e senha na plataforma, lá na rede da Vivo, integrado com a rede da Vivo. Então, esse identificador ali, Service ID, SP ID, SP Password, é a identificação de vocês, do aplicativo de vocês, na rede da Vivo. Isso daqui é o mesmo identificador que vai valer a partir de março. Isso daqui a gente vai usar no código daqui a pouquinho. Tá bom? Tem uma outra informação aqui, que é esse token. Logo, logo a gente volta a comentar sobre ele, mas aí, só para já adiantar um pouquinho, o que é esse token? Ele é como se fosse uma senha minha como cliente. Quando eu for baixar uma aplicação, eu vou receber esse token por SMS. Mas é esse mesmo token. Se eu não tiver o SMS, se eu apaguei o SMS, vindo aqui, eu recupero o meu token. É a minha senha como usuário dessa aplicação. Tá bom? Daquele lado ali, é do desenvolvedor, e do outro lado, tem o usuário usando aquela aplicação. Vamos lá. O que mais que a gente tem de interessante aqui? Em desenvolvedores, tal ferramental que vocês precisam para trabalhar. A gente tem aqui, recomendo que vocês todos deem uma olhada aqui em documentação. Nessa guia aqui, documentação geral, ela vai falar dos paradigmas de desenvolvimento que vocês vão ter. Vocês vão poder usar REST. Então, vocês não estão limitados só nos SDKs que estão disponibilizados ali. Aqueles SDKs são exemplos. Então, se você conhece um pouquinho de REST, se você não conhece, lê a documentação, vocês vão ver que não tem nada demais aqui. E ele vai explicar o que é o SPID, o SPP, o Word Service ID, todos os parâmetros que você precisa para fazer as requisições. A gente vai passar nisso daqui agora também. Os SDKs. Para quem já trabalha com essas linguagens, C Sharp, Java, PHP, já tem os SDKs prontos. De novo, você não está limitado nisso daqui. Se você tem uma linguagem que consegue fazer um post, você vai conseguir chamar REST. Tá bom? Então, se você quer fazer em Go, se você quer fazer em Python, se você quer fazer em COBOL, se você conseguir fazer um post em COBOL, está valendo. Tá bom? Então, é isso aí. Vamos lá. O que eu vou abrir aqui para a gente começar a aquecer? Eu vou abrir a API de SMS. Tá bom? É a documentação do SMS. Vamos dar uma olhadinha nele aqui. Eu vou dar uma puladinha em algumas coisas. Não vou ler o PDF de 15 páginas para você. Calma. Tá bom? O que eu vou mostrar para vocês? Estou assumindo que todo mundo aqui conhece o que é REST. Imagine que eu vou dar um post em uma URL. e o corpo desse meu request ele é um XML ou um form ou um JSON. Eu vou usar JSON. Tá bom? Que é mais bonitinho e eu vou desenvolver um aplicativo no celular aqui, então é mais levinho do que processar um XML. Tá bom? Olha lá o meu exemplo aqui. Eu vou ter que fazer isso aqui dentro do meu aplicativo. Se você conseguir fazer isso dentro do teu aplicativo, qualquer linguagem que seja, está valendo. Vamos passar parâmetro por parâmetro aqui. Eu vou passar rapidinho o que a gente está fazendo aqui. Eu estou dando um post em uma URL. Dentro dessa documentação você tem toda essa informação aqui. Olha. Envio de SMS. Post. O método post. Nesta URL você escolhe esses três tipos de codificação. Você preenche esse header de autorização. A gente vai entrar em detalhe aqui. Vamos ver como que a gente forma esse cara aqui. É bem simplesinho. E logo a gente tem um JSON aqui que tem o texto do meu SMS. Desculpa. SMS text. Eu tenho o meu endereço que são telefones. E eu tenho uma mensagem de texto. É isso aí. Bem simplesinho. Vamos começar a botar a mão na massa. O que eu vou fazer aqui? Vou criar uma aplicação em Java ME. Escolhi Java ME porque, sei lá, deu na cabeça. A gente podia fazer em qualquer outra linguagem. Podia ter feito em PHP. Vamos criar um aplicativo. Vamos criar um midletzinho do zero. Beleza? Eu não vou usar truques aqui. Vamos começar do zero. Quer dizer, eu vou usar poucos truques. Tá bom? Vamos lá. Vamos começar do zero aqui. Opa. Eu vou criar um projetinho novo aqui. Estou usando aqui o NetBeans. Vou criar um midlet visual para a gente não ficar com muito código que não tem a ver com a gente. Vou gastar quatro minutinhos para criar o esqueletinho da minha aplicação e a gente vai rechear esse esqueleto daqui a pouquinho. Vamos lá. Vou criar o meu midlet. Vou dar o nome dele de VivaSMS. De novo, vocês podem usar o kit que vocês quiserem. Se vocês quiserem desenvolver com outro IDE, com outra linguagem. Está valendo. Está bom? Aqui dentro, o que eu vou fazer? Vou criar meu pacotinho aqui só para deixar meu código bonitinho. Não é porque a gente vai fazer rápido que vai fazer mal feito. Vou criar meu midlet visual aqui. Legal. Vamos desenhar a nossa aplicação. Esse componente está representando o meu celular. Eu vou colocar aqui uma splash screen, uma telinha de boas-vindas. Quando eu iniciar a minha aplicação, vou abrir esse splash, vou botar uma imagenzinha aqui nela. Estou montando um esqueletinho básico aqui da minha aplicação. Está lá. Então, Workshop Campus Party 2010. É isso aí. O que mais? Na hora que o usuário passar por essa tela aqui de splash, eu vou abrir um formulário. Nesse formulário, eu vou colocar um campinho texto. Vamos fazer um aplicativo basicão, basicão. Formulário, você vai colocar o número de telefone que você quer mandar o SMS e a mensagem de texto. A criatividade depois é de vocês. Está bom? Eu não vou ficar inventando moda aqui. Vamos fazer um aplicativo cru. Vamos lá. Vou colocar um destinatário. qual é o tipo desse campo aqui. Eu vou falar que ele é um número de telefone. Beleza? E vamos dar um nome para ele para depois a gente se referir. Eu vou usar depois no código aqui, TXT Fone. Vou arrastar um outro campo de texto aqui. mensagem. E essa minha mensagem ela vai ter 140 caracteres. Beleza? E vamos renomear aqui. Eu vou chamar de TXT Mensagem. Que a gente vai usar isso aqui no nosso código daqui a pouquinho. O que mais que eu preciso na minha telinha? Eu preciso de um botão de OK e um botão de sair. Beleza? Está lá. Meu botão de OK eu vou chamar de enviar. Estamos quase lá. Estamos quase acabando o esqueletinho básico. Está bom? Vou colocar uma telinha de espera. Por que uma telinha de espera? Porque eu estou fazendo uma requisição de rede. Isso pode demorar um pouquinho. Pode travar a tela do usuário. É legal você botar em cada linguagem em cada paradigma de desenvolvimento que vocês forem usar. Vocês vão usar uma estratégia aqui. Aqui eu vou só botar uma mensagenzinha para o meu usuário. Quando eu der um OK ele vai mostrar que enviando Beleza. Estamos quase lá. E se eu apertar sair eu volto para o menuzinho do meu celular. Está bom? Vou lá botar um alertinha. O que esse alerta vai me fazer? Por simplicidade do nosso exemplo eu vou usar o mesmo alerta tanto para o erro como para o sucesso. E está lá. Esse meu alerta vamos fazer o seguinte. Eu vou simplificar bastante gente para a gente não gastar tempo com bobagem. Então eu estou colocando aqui uma mensagem de texto. Logo a gente vai customizar essa mensagem aqui com o resultado real do meu envio. Está bom? Vamos lá. Aqui no meu alerta o que eu vou fazer? Esse meu texto aqui eu vou pegar aquela minha variável result ali. Beleza. Certo? Vamos executar. Vamos ver que cara está ficando esse negócio aqui. a minha aplicação vai ficar com essa carinha aqui. Isso daqui é o esqueletinho básico. Vou lançar meu aplicativo. Está lá aquela aplicaçãozinha. Vamos colocar um número de telefone. Vou enviar. Fake porque eu não rechei ainda com o código da nossa API. Então eu vou pegar esse aplicativo que a gente criou do zero e vamos começar a rechear. Beleza? Aí de novo sempre insistindo. Vocês vão adaptar esse daqui para a linguagem de conforto de vocês. Está bom? Como eu estou usando aqui Java ME e eu usei aquele Cancelable Task ali daquela Wait Screen eu vou pegar aquela Wait Screen e vou colocar a tarefa que ele vai executar e vou colocar meu código ali dentro. Está bom? Onde é que está isso aqui? Está aqui dentro. Está bom? Eu vou botar aqui onde coloca aqui o código da sua tarefa eu vou botar aqui dentro. Beleza? Primeiro lembra daqueles valores que eu mostrei lá no portal para vocês Service ID SP ID SP Password URL e tudo mais vocês vão ter que fazer isso não fui eu espero que não caia nada aqui na minha cabeça vocês vão fazer isso de uma forma direitinho corretinha na aplicação de vocês. Aqui por simplicidade do exemplo eu vou pegar variáveis e vou botar aqueles valores que eu vou copiar ali do meu perfil. Está bom? Vocês por favor não vão botar a senha de vocês no Jade está bom? Não vão assim vocês vão ter que proteger essas informações se não depois vocês vão receber cobrança ou vão gerar cobrança errada do que vocês estão fazendo quando isso daqui for vendido como aplicação comercial se alguém vazar roubar a tua senha ele vai se comportar vai se autenticar como se fosse você. Está bom? Se vocês perderem a senha de vocês vocês por acaso fizeram uma bobagem dessa de botar lá a senha no .jade e vazou essa senha todo mundo tem a sua senha não tem problema mande o meu para suporte arroba desenvolvedores .vivo.com .br a gente troca a senha para vocês. Beleza? Vamos lá voltando Temos aqui o nosso pdf o que a gente vai fazer? Vamos criar esse header aqui Está bom? Esse header ele está usando o que? Vamos dar uma olhada parte por parte o que ele está usando Algumas coisas aqui são textos fixos sempre eu estou fazendo uma autenticação nesse domínio aqui nesse realme Chave do cliente Quem é o cliente? Então vamos ver duas coisas aqui Vamos lembrar que eu tenho uma identificação como desenvolvedor Esse consumer key é aplicativo de vocês Aqui eu estou falando aplicativo arroba usuário Eu vou pegar aqueles valores lá da minha página de perfil vou botar nesse campo aqui Tá bom? Aplicativo arroba usuário Aqueles valores aqueles números Eu vou assinar isso daqui com o hash md5 Vou fazer uma criptografia com md5 Vamos ver que isso daqui tem um monte de biblioteca pronta Esse é um dos truques aqui Eu não vou fazer um hash aqui na unha Vamos pegar uma biblioteca pronta e vamos fazer o hash md5 aqui Eu vou fazer um hash md5 do que do meu identificador de desenvolvedor a minha senha de desenvolvedor e o meu timestamp Então eu não vou passar a minha senha livre aqui Eu vou passar ela criptografada com esse hash mais um timestamp Logo eu vou repetir esse mesmo timestamp Já vem a primeira dica aqui Vocês veem que esse timestamp é simplesmente momento atual É um erro comum a gente colocar aqui um timestamp aí vai lá na assinatura bota outro timestamp Você pega em dois momentos diferentes esse timestamp Se deu a diferença de um segundo ali Você estava na virada de um segundo para outro e deu um número diferente Essa senha vai dar errado Depois a gente testa aqui Vamos ver que mensagem de erro vai dar Mas o que vocês tem que fazer Usar o mesmo timestamp dentro e fora É assim que ele vai confirmar que você é você Tá bom Versão estático Token e Requestor ID O que a gente está fazendo aqui A gente está preparando um cabeçalho que vai em qualquer requisição que eu fizer para a plataforma Beleza? Então se eu estou mandando um SMS eu estou dizendo a aplicação tal do desenvolvedor tal está mandando um SMS mas quem vai pagar quem vai pagar por esse SMS quem vai pagar por esse SMS é esse tiozinho aqui Requestor ID Tá certo? Então são duas coisas diferentes você desenvolvedor você está dizendo eu sou fulaninho de tal certo? Eu fiz isso daqui é a minha aplicação é a plataforma desenvolvedores vivo desenvolvedor tal e eu estou mandando um SMS através do meu aplicativo só que quem vai pagar a conta é o dono desse celular aqui Tá bom? Então vocês tem que bolar a estratégia de vocês na hora que você executar a tua aplicação por exemplo quando você executar a tua aplicação pela primeira vez você pode pedir para o teu usuário por favor dê o número do teu celular e coloque o teu token o token é a senha desse usuário ou você vai dar um link para o cara clicar ou você vai dar um formulário na web para o cara preencher essa informação ou você vai usar uma API proprietária do celular que você está desenvolvendo para pegar o MS e SDN o número de telefone dele Tá bom? Então vocês tem que passar aqui quem vai pagar por esse SMS ou por esse WAP ou por esse API que vocês estiverem usando Beleza? Tá? Também pode ser uma estratégia de vocês se vocês quiserem colocar o número de telefone de vocês e o token de vocês deixar fixo vocês estão pagando a conta depende do tipo de aplicativo que você está desenvolvendo se você está desenvolvendo um aplicativo corporativo faz sentido você vai colocar um único celular vai botar todos os requestos naquele número depende da estratégia de vocês Beleza? Vocês têm flexibilidade para decidir quem vai pagar por essa conta Legal? Vamos lá vamos começar a montar esse negócio aqui a gente já sabe todos os parâmetros que a gente vai ter que montar primeiro vamos fazer o seguinte eu vou como eu tinha dito para vocês alguns truquezinhos eu vou colocar aqui a a minha url vou deixar fixo aqui isso realmente é uma informação fixa vocês podem pegar aqui no pdf beleza está aqui o que mais que eu preciso? eu preciso de informações do desenvolvedor eu vou colocar aqui o meu service id de onde que eu pego esse cara aqui lá do meu gerenciador de conta vou pegar o meu carinha aqui meu service id vou botar ele aqui tá vou pegar o meu spid e vou colocá-lo aqui vou pegar o meu sppassword nunca é demais falar insistir em guardem essa informação de uma forma segura criptografada tá e aqui eu vou colocar informações do cliente tá o cara que está rodando o aplicativo no celular dele que é aí vocês vão obter o número do celular dele que é o requester id beleza estão me acompanhando aí tá muito enrolado mssdn formato código do país código de área número do celular beleza não vou colocar meu telefone aqui vocês não vão ligar pra mim mas tá bom não vou colocar meu telefone aqui podem ligar mandem e-mail também depois a gente passa o e-mail aqui tô brincando aí o token que me identifica como usuário beleza estamos avançando aqui já tem essas minhas variáveis aqui que vão me ajudar a formar o meu cabeçalho onde que eu vou colocar o meu código aqui no meu opa aqui no meu task vamos lá vamos botar nosso código aqui o que eu vou começar fazendo aqui eu vou montar este carinha aqui certo então vamos fazer uma forma rápida aqui eu vou colar esse carinha aqui deixa eu dar uma formatadinha aqui um minutinho vamos lá o que a gente vai precisar colocar de informação nesse carinha aqui a gente vai montar aqui monta o header de autorização isso daqui eu vou fazer um um string buffer vamos lá e aí eu vou começar a concatenar as minhas informações aqui o que eu tenho aqui isso aqui é o que eu tinha dito para vocês isso é fixo sempre o domínio de autenticação é o mesmo porque vocês sempre estão se autenticando no mesmo lugar o que mais eu tenho aqui o meu consumer key meu consumer key é sempre serviceid arroba spid que a gente já pegou lá em cima naquele nosso código beleza tá me faltando alguma coisa aqui agora sim ae tamo lá o que mais que a gente vai fazer vamos ter que fazer um hashzinho vocês lembram né que eu acabei de pegar esse string lá em cima certo então eu não estou inventando isso daqui eu estou pegando aquela string que vocês vão tirar de onde da página de perfil de vocês legal vamos lá método de assinatura md5 vamos lá opa e agora como é que eu faço a minha assinatura né vamos fazer o seguinte aqui vamos montar esse carinha aqui o que eu preciso primeira coisa eu estou usando java.me quem conhece um pouquinho java.me sabe que eu não tenho o date format então aqui um truquezinho eu já deixei pronto um métodozinho aqui pra gente que é só pra gente não gastar tempo com o código básico aqui né montei um métodozinho aqui que simplesmente está pegando e montando uma string qual é a data atual em ano, mês, dia, hora minuto, segundo beleza isso daqui é só pra contornar o fato de não ter um date format aqui no java.me certo vamos lá voltando no nosso código então eu já tenho o método get timestamp que está me retornando o timestamp vamos lá vou pegar aqui a minha vou montar a minha assinatura a minha assinatura vai ser o timestamp lembra que eu falei peguem isso daqui numa variável porque vocês vão ter que usar em dois lugares diferentes não rodem duas vezes o mesmo método porque vocês podem pegar valores diferentes aí vai dar caca certo o que a gente vai fazer agora vamos fazer o hash md5 o que eu falei pra vocês eu vou usar aqui uma bibliotequinha que é comum o pessoal de java java.me já conhece lá do do tw.maccinta que é bibliotequinha de a mais usada de md5 vou lá vou pegar essa biblioteca md5 md5 e eu vou colocar aqui no meu md5 update e eu vou fazer o que? o que eu preciso assinar? eu preciso assinar isso aqui spid mais sppassword mais timestamp beleza? então é spid já tem essa variável opa sppassword e timestamp só colocar do jeito que eu tinha escrito aqui certo? e o que mais que eu tenho aqui eu vou gerar uma stringzinha assinatura que vai ser o meu md5 como hexadecimal beleza? então vocês vão passar um hexadecimal 32 caracteres e md5 certo? neste campinho aqui signature então aquela variável que eu acabei de criar ali estou colocando aqui está lá está acabando está acabando o tempo timestamp vou colocar aquela minha variável timestamp que já está nesse formato aqui e o resto é estático versão da API que a gente está usando 0.1 token quem que é o token? lembra lá a identificação de quem vai pagar a conta beleza? e qual que é o celular do sujeito que vai pagar a conta que a gente tinha deixado esse cara como vocês lembram? requester id está lá acabando requester type esse cara fixo aqui em 1 acabamos aqui de montar o nosso header de autorização essa é a parte mais chata gente se vocês usam as linguagens que estão lá nos SDK está tudo pronto lá para vocês eu estou usando Java ME que não tem o SDK então essa é a parte mais difícil se vocês forem fazer em qualquer outra linguagem vocês vão ter que fazer uma coisa parecida com isso não vai usar exatamente essa sintaxe aqui do Java ME mas é esse daqui o caminho das pedras o que mais que a gente vai ter que fazer aqui eu vou ter que mandar o body certo? já montei tudo isso daqui já fez tudo isso daqui o que a gente vai fazer? montar esse body isso daqui é um JSON certo? o que eu tenho aqui? quantos objetos JSON eu tenho? um objeto JSON que é o texto dentro desse objeto JSON tem um outro objeto com endereço e mensagem dentro do objeto endereço eu tenho mais um objeto JSON tenho três objetos JSON aqui certo? também vou usar a biblioteca mais conhecida aqui para a gente formatar o JSON que é é vou pegar aqui JSON.org certo? vamos montar o body o corpo do request e aí eu vou colocar o que? os meus três objetinhos lá vou chamar aquele cara interno aqui de JSON inner vou chamar o outro cara do telefone o terceiro objetinho de JSON fone eu vou colocar o meu JSON put SMS text olha lá SMS text o que ele tem? o meu JSON interno então esse cara vai receber o meu JSON inner tá? o meu JSON inner por sua vez ele vai receber o que? ele vai receber endereço e o address vai receber o meu JSON fone e o meu JSON fone vai receber o phone number certo? onde que tá o meu phone number? vocês lembram? txtfone e é um formuláriozinho então txtfone .getstring o que mais que eu tenho que colocar? no meu JSON inner então o meu inner vai ter endereço e mensagem então o inner tinha o endereço com o telefone e o inner vai receber também o message com vocês lembram? mensagem .getstring vamos lá estamos quase acabando isso daqui vai ser o meu body e o meu body vai ser o meu JSON toString agora só falta enviar então envia o request o que que eu preciso aqui? eu preciso de um http connection eu vou precisar de um output string aqui também para pegar o resultado do meu request desculpa para eu mandar o body do meu request perdão vamos botar num try aqui o que que eu vou fazer aqui o meu http vai ser http connection o que que eu vou abrir? o que que vocês acham que eu vou abrir aqui? vou abrir vou abrir url lembra daquela nossa url lá em cima? vou abrir aquela url do post essa url aqui beleza? o que mais que eu tenho que setar aqui? eu tenho que setar o método vocês lembram qual que é o método? o povo está todo dormindo vocês tomaram café da manhã? estava bom? acorda aí gente o que mais que eu vou fazer aqui agora? eu vou setar os headers envia os headers quem são os meus headers? content type importantíssimo você tem que dizer o que você está mandando lá para o cara http set request property content type estou dizendo para ele estou enviando para você um json o que mais? authorization 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 http set vamos lá set request property authorization não tenho dois pontos cuidado auth to string aquela nosso cabeçalho aqui isso tudo que a gente montou estou mandando é exatamente isso aqui set beleza? o que mais que está faltando aqui para a gente? manda esse negócio logo envia o corpo o que a gente faz? o nosso output stream eu vou pegar open output stream se eu conseguir abrir esse cara com sucesso eu vou fazer o seguinte eu vou dar um write ele está me pedindo um array de bytes eu vou pegar o meu body e eu vou pegar get bytes aqui do meu body e eu vou dar um flush vou mandar logo esse negócio beleza? está faltando o que? vamos pegar o resultado lembra que a gente tinha definido um resultado lá para aparecer no meu alerta? vamos botar esse resultado aqui seguinte pega get response code vamos ver qual é o código que ele vai me retornar 201 created 400 deu algum erro beleza? e vamos pegar a mensagem também vamos pegar a mensagem e eu vou pegar mais uma coisinha aqui que é o seguinte vocês vão ver que o resultado desse post aqui na documentação olhando com mais calma vocês vão ver o seguinte qual que é o resultado disso? resposta você vai receber perdão que eu fui para frente demais aqui resposta você deve receber no response code 201 created ou o erro certo? e no meu header ele vai dizer você está recebendo um json e você vai receber um location esse location eu vou pegar esse cara porque ele é interessante para a gente aqui daqui a pouco a gente vai ver o que ele traz para a gente tá? e eu vou pegar o get get header field location tá lá acabamos e eu vou forçar o meu alert só de se atualizar quase acabando é só executar aqui opa está reclamando de um errinho aqui o que pode ser? pelo fato do meu HTTP ele precisa de um catch ou de um finally eu vou botar um finally aqui fazendo o seguinte se eu conseguir usar abrir esse meu HTTP ups feche né? e o meu output stream eu vou fazer a mesma coisa se o os diferente de null os close beleza? tá lá sem erros vamos rodar o nosso negócio aqui que emoção vamos ver se eu não cometi nenhum erro aqui opa errinho aqui conector foi perdão emoção demais falar pra tantos especialistas assim então vamos lá o que ele está me pedindo pra usar a rede tá? enviando olha lá o que que veio que bacana 201 criou a mensagem ou seja mesmo aquela API em modo sandbox que o Lacy estava falando pra gente já está retornando pra gente os códigos corretos então mesmo não enviando não usando a rede de fato o servidor é o mesmo já está de pé está retornando todos os códigos tá? o que que ele me deu ali? 201 created e olha que bacana que ele me retornou naquele location que eu peguei no header ele está me retornando uma URL que se eu não vou continuar o código aqui senão a gente não acaba nunca esse negócio mas o que que vocês podem fazer? se vocês abrirem um get naquela URL ele vai dar pra vocês o delivery status ele vai dar pra vocês o que que aconteceu de fato a mensagem foi entregue pra operadora a mensagem está no terminal deu erro na mensagem certo? ela retornou então vocês podem pegar o status real normalmente isso vai demorar um tempinho então vocês tem que armar a estratégia de vocês pra quando que vocês vão fazer essa consulta de já entregou? já entregou? já entregou? beleza? deu pra entender? vocês vão usar esta URL que está lá no location tá? isso daí está bem descrito na documentação vamos fazer mais uma brincadeira aqui eu vou errar aqui o número do aparelho vou colocar um número inválido aqui olha lá deu um erro 500 destination send address that has invalid format porque esse número de telefone não existe se eu mandasse letra e tudo mais ou seja a plataforma está se comportando da forma como ela deve se comportar no final é só não estar usando recurso de rede o que mais que eu vou fazer uma simples mostrar aqui pra vocês erros comuns que podem acontecer lembra lá que eu falei de você colocar um timestamp diferente deixa eu colocar um timestamp na unha aqui só pra forjar um erro rápido eu estou forjando um erro na assinatura o que que isso vai me gerar de mensagem de erro opa rodei duas vezes olha lá autenticação falhou né sp password está inválido na verdade não é o password que está inválido mas como o meu password é o timestamp mais spid mais sp password ele não reconheceu gente desenvolvimento fechamos é só uma pincelada pra vocês verem que não é nada a gente não usou SDK a gente foi na unha aqui fizemos um post na mão se vocês quiserem usar qualquer linguagem que você consiga fazer um post montar esse header vocês precisam simplesmente ter o seu identificador na plataforma beleza Lacy pessoal fácil né é rápido e eu queria chamar a atenção de vocês porque API de SMS é só a primeira API a ser disponibilizada depois nós vamos ter várias outras já tem a de a de MMS pronta onde vocês vão poder mandar já imagem e recursos imagem a algum vídeo menor áudio e a de Wap Push e tem várias outras que estão aí sendo desenvolvidas mas vocês já podem começar a participar quem está inscrito na plataforma já pode participar do primeiro concurso da plataforma ainda não é um concurso de aplicativos é um concurso de ideias para aplicativos nesse concurso aquele desenvolvedor aquele usuário cadastrado ele entra e dá a sua ideia você descreve ali o que você gostaria de ter como aplicação eu tenho uma aplicação de localização que vai achar o meu amigo eu tenho uma aplicação de downloads que vai eu vou guardar programar os downloads e à noite quando a rede estiver mais tranquila ele baixa todos os arquivos que eu preciso então para participar é só acessar lá o portal de desenvolvedores da Vivo se cadastrar que ainda não cadastrou e inserir ali a sua ideia ok nós finalizamos o concurso no sábado no stand da Vivo nós vamos estar anunciando quem ganhou o concurso mas participe e esse é só o primeiro concurso é um concurso de ideia depois nós vamos ter muitos outros concursos de aplicativos dos melhores aplicativos que foram desenvolvidos e daí por diante Carlos aquele vídeo você consegue passar o vídeo eu vou passar para vocês aqui um vídeo que descreve de uma forma bem rápida também todo o processo da plataforma de desenvolvedores vivos perdão onde desenvolvedores e fãs de aplicativos podem conectar-se para dar vida a aplicativos para celulares desenvolvedores vamos ver o que temos para vocês fãs de aplicativos voltamos com o que há para vocês em um momento para ajudar a refinar suas ideias você pode conectar dar-se alguns dos principais clientes da vida eles podem baixar testar comentar seus aplicativos você também vai obter documentação como SDK e APIs de rede além de suporte para testar e certificar seus aplicativos depois de testar você pode colocar seus aplicativos a venda invita para você começar a ganhar dinheiro obtenha certificação dos seus aplicativos para gerar mais confiança e maximizar suas vendas você pode registrar-se como executador e começar agora mesmo quando você pode acessar os mais novos e melhores aplicativos antes testando os aplicativos você terá real influência separando aqueles que vão ser sucesso dos que serão esquecidos você pode colaborar na criação de aplicativos dos desenvolvedores e ser parte do futuro começar é fácil e não custa nada visite a página de cadastro e comece agora esperamos que você aproveite a plataforma de desenvolvedores bom pessoal agora nós abrimos um espaço para perguntas e eu já tenho uma primeira pergunta aqui bom meu nome é Ricardo primeiro parabenizar a Vivo por essa iniciativa acho bem bacana essa ideia de criar essa comunidade e compartilhar esses aplicativos a minha dúvida é em cima desse exemplo que foi criado você fez uma requisição HTTP dentro do celular isso quer dizer que o pré-requisito para o uso é um pacote de dados do cliente sim você vai precisar fazer uma requisição HTTP certo então esse esse consumo que eu fiz aqui é um consumo mínimo mas você vai precisar fazer uma requisição HTTP tranquilo se eu quiser usar essa API dentro de uma aplicação web por exemplo para enviar está tranquilo qualquer aplicação que faça requisição HTTP você consegue fazer é isso aí você precisa ser um usuário válido autenticado fazer a requisição em nome de um outro de um cliente que tenha token mas cumprindo esses requisitos ok e ter o pacote de dados mais perguntas opa tudo bem eu estou pensando aqui como utilizar essa plataforma de SMS eu penso que o envio do SMS é para um caso específico independente de onde a aplicação já tem acesso ao 3G a parte de dados a gente está falando de enviar e tem o recebimento o recebimento vai ser um outro celular ou um aplicativo que vai receber essa informação ou a gente pode até receber essa informação num servidor web e aí com a mensagem que for enviada processar aí não sei se quer comentar do roadmap sim essa primeira API ela disponibiliza o envio do SMS nós vamos estar disponibilizando na sequência uma outra API que disponibiliza o recebimento o recebimento da SMS então hoje nós conseguimos imediato enviar mas em breve você vai poder também receber ao receber ao receber você vai ter a facilidade de receber ou numa aplicação feita para o celular mas também vai ser aberta a possibilidade de aplicações via web nós começamos a plataforma de desenvolvedores vivos focada em aplicações móveis então num primeiro momento nós vamos dar mais foco na aplicação que fica residente no celular mas na sequência como uma estratégia de evolução vai ser aberto também para aplicações web só um comentário aqui complementando a resposta do Leci o que é legal é o seguinte gente o paradigma de desenvolvimento o uso das APIs é o mesmo para todas as APIs então acostumem-se com o uso da plataforma vocês aprendendo a fazer os requestos de envio de SMS daqui a pouco quando forem abertas as novas APIs vocês já estão prontos certo vocês já vão saber usar as APIs e quem vai escolher as novas APIs são vocês é o que nós esperamos a partir do fórum a partir do e-mail de suporte essa interação nós estamos planejando a liberação de outras APIs mas assim a opinião de vocês é muito importante para que a gente vá priorizando e colocando essas APIs em ordem essa é mais importante essa está sendo mais pedida então participem o nosso objetivo aqui é realmente aproximar e estar escutando vocês perguntas? esse projeto da Vivo a ideia dele é ser open source ou vocês tem alguma restrição para você divulgar esse código para você vender esse código só pode ser pela Vivo ou você pode comercializar de outra forma? não há restrição o código e o direito sobre o código é do desenvolvedor você desenvolveu o código é seu quando você posta ele na plataforma da Vivo você tem aqueles ambientes um ambiente de teste você compartilha para outras pessoas para outras testarem a aplicação mas não o código e quando você coloca comercial você cede a Vivo o direito de comercialização mas não é exclusivo se você desenvolve esse código você pode vender ele para uma empresa ou colocar em outro ambiente de desenvolvimento também a diferença é que as APIs elas vão estar disponíveis dentro da Vivo para clientes da Vivo você me permite complementar só o que o Lacy falou de que você não pode compartilhar o código dentro desse portal isso daqui não é um substituto do GitHub não é um substituto de SourceForge vocês vão continuar usando os sites que vocês usam para compartilhamento de código aqui é para você compartilhar os aplicativos discutir ideias de aplicativos conectar comunidade de desenvolvedores de aplicativos aí o GitHub SourceForge ou o que vocês quiserem usar já são ótimos mecanismos para a comunidade de desenvolvimento do código fonte legal vamos lá mais perguntas se alguém tiver alguma ideia de aplicativo aqui não fale vocês entram no portal e escrevam lá bom dia pegando esse aplicativo que você desenvolveu como exemplo a pessoa teria que fazer o download para utilizar dessa forma automaticamente estaria pagando digamos que eu desenvolvo ele na plataforma PHP aí a pessoa bastaria acessar o site para acessar o aplicativo a minha dúvida é como é que funcionaria o pagamento dessa forma se teria como desenvolver ele puramente em PHP ou teria que utilizar Java por exemplo para obrigar a pessoa a fazer o download para estar pagando quer responder? você responde? bem gente qualquer plataforma conseguir fazer um request a HTTP vai poder usar essa plataforma se você está falando em PHP você não tem um código nativo embutido instalado no celular isso vai estar rodando no teu desktop num servidor em algum outro local um aplicativo como esse daqui é um aplicativo para ser instalado no celular como o Leci comentou um pouco antes a gente está dando foco primeiro em aplicativos para celular então para os concursos de aplicativos e tudo mais a prioridade vai ser gente criem aplicativos para celular aplicativo web você já tem várias soluções também para fazer envio de SMS acho que explorem um pouquinho essa parte de usar essas APIs dentro do celular acostumem-se a usar as APIs mas a princípio para você usar fazer um request HTTP qualquer plataforma que consiga fazê-lo é válida e em breve primeiro aplicações diretas para o celular e depois mais tarde vai ser aberto também para aplicações web a perguntinha é o seguinte se eu tiver uma aplicação em outra loja usando as APIs por exemplo na loja da Nokia ou na loja da Apple para celular baixa a aplicação eu claro que eu receberia pelas lojas respectivas ou não mas a questão dos 10% a Vivo pagaria? para esse tipo de aplicativo que usa a API ele precisa ser comercializado pela loja da Vivo porque no momento em que o usuário faz a compra dentro da loja da Vivo ele vai receber aquele token sabe aquele código que foi mostrado no início então aquilo isso precisa ser gerado no processo de venda da loja da Vivo através daquele token que o usuário vai conseguir se validar e a partir dali nós vamos ter o mecanismo usar o mecanismo interno da Vivo para fazer o billing disso então as aplicações que usam as APIs os recursos elas para estarem funcionais elas precisam ser vendidas pela loja da Vivo isso pegando o gancho da pergunta anterior isso é importante para o caso de aplicação web porque o teu cliente não vai obter o token se ele fez um download do aplicativo no futuro vai ser possível hoje priorizem o desenvolvimento de aplicação para celular em breve vai ser aberto também para HTTP para testes você vai conseguir fazer só que o teu cliente também vai ter que estar cadastrado aqui vai ter que ter um token vai ter que pegar o token e fornecer manualmente tá bom? João Calistro Rescway do Brasil a minha pergunta é referente a loja como vão ser liberados os aplicativos quais as regras para os aplicativos serem liberados ou não serem liberados dentro da loja temos o exemplo da Apple Store que sempre tá barrando aplicativos como a Vivo vai trabalhar com isso? a principal regra a ser seguida para a liberação dos aplicativos é que o desenvolvedor ele tem que seguir a política de conteúdos da Vivo essa política de conteúdo ela tá disponível já no site lá em termos de condições você já consegue baixar ela assim como outras informações que estão disponíveis no termo de uso do desenvolvedor se a aplicação ela seguir esses dois documentos tanto o termo de uso do desenvolvedor quanto a política de conteúdo o aplicativo ele deve sim ser liberado o que acontece é o seguinte apesar de não termos intenção em bloquear aplicativo nenhum a Vivo ela pode sim por algum motivo que ela entenda que seja importante bloquear a publicação de um aplicativo se de repente ele se ficar claro que ele viola direitos autorais ou qualquer outra preocupação mas não é essa a nossa intenção as aplicações elas devem ser desenvolvidas por vocês elas vão ser colocadas para os clientes e quem vai decidir se a aplicação é um sucesso se ela é boa ou não é o cliente final mais perguntas? eu tenho algum conjunto de sites e eles servem de gateway de informação por exemplo horóspico e esse gateway essas informações são mandadas via celular hoje em dia eu estou usando um servidor na verdade um conjunto de servidores com pay modems e fiz uma base de sistema onde eu faço a distribuição das mensagens através desses pay modems e tudo mais claro essa API seria boa para aplicar a minha dúvida é sobre fecha falou que quem vai pagar a conta é o cliente mas é que a nossa empresa tem alguns planos empresariais claro com a concorrente de vocês mas como que ficaria esse trâmite mais comercial do envio do SMS de grande quantidade? é interessante essa pergunta o primeiro modelo que está sendo disponibilizado é uma cobrança simples ou seja o cliente que vai fazer uso da aplicação ele vai pagar um valor por mensagem enviada esse é o modelo inicial a medida que a plataforma evolui que nós vamos fornecer novas APIs que a comunidade cresce nós vamos estar fornecendo outros modelos então está aí no nosso roadmap previsão de modelos baseados em assinatura modelos baseados em pacotes ou seja pacotes menores e maiores então tudo isso vai ser viabilizado à medida que for surgindo a necessidade e reforçando quem vai nos ajudar a conduzir o que é mais importante estar disponibilizando ou não são vocês então através do fórum através lá dos e-mails vocês podem pedir tem interesse no modo de no modo de pacotes de grande quantidade e aí nós vamos estar providenciando do lado da Viva ok? pessoal já avisaram para a gente aqui que a gente estourou bem o nosso tempo a gente vai estar por aqui chamem a gente aqui para tirar dúvidas fazer seus comentários ou entrem no site participem dos fóruns mandem seus e-mails tá bom? a gente está à disposição para discutir com vocês podemos falar daqui a pouquinho que já pediram para a gente o resultado do concurso o concurso ele vai até sexta-feira e o resultado vai ser anunciado no sábado participem não deixem de participar valeu pessoal um abraço a todos